Você não entende como o projeto não aconteceu Tanto você chorou e Deus não respondeu Era Ele trabalhando no silêncio Quase não suportava e até pensava em desistir Mas Deus te segurou pra você não cair Te deu estrutura e um caminho pra você seguir Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos seus amigos E nem forças você tinha pra orar Mas escute o que eu vou te falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo É Deus te escondendo Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos seus amigos E nem forças você tinha pra orar E nem forças você tinha pra orar Mas escute o que eu vou te falar É Deus te escondendo É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo É Deus te escondendo Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te molda e Ele prova a sua fé Mas o processo mostra que contigo é Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te manda e Ele prova a sua fé Mas o processo mostra que contigo é Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver o que Ele vai fazer Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver o que Ele vai fazer Deus vai cuidar de você Deus vai cuidar de você Deus vai cuidar de você E todos vão ver Deus vai cuidar de você Que é Deus te escondendo Que é Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo É Deus te escondendo Ele está te escondendo Ele está te escondendo Deus cuida de você Ele cuida de você Ele está te escondendo 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 Obrigado.